Casos de pessoas que se arriscam nas ruas e avenidas de Joinville, fazendo manobras arriscadas. Bom, o pessoal chama essa prática de grau, né? E aí, a tribuna do povo preparou mais uma reportagem sobre o assunto. Novos flagrantes estão sendo feitos na cidade de Joinville. E o pessoal vem compartilhando isso nas redes sociais. A gente preparou uma reportagem para você acompanhar comigo agora. Vamos ver. Novos flagrantes em Joinville preocupam os motoristas. Para a molecada do grau, direção segura nem passa pela cabeça. O que vale é o status, acelerar e posar na moto, para depois postar na rede social. Só salvinho, tropa. Bom dia, são pra nós. E aí, veja bem, hoje meio-dia, 11h45, vou estar soltando um relso nas mídias ali, demorou, tropa. Só por você estar dando aquela moral com a favela lá. A movimentada Rua Albano Schmidt, na Zona Leste, virou palco de manobras perigosas. O jovem, de chinelo, sobe na moto em alta velocidade, ainda empina a dianteira e faz uma graça. Na Avenida Santos Dumont, outro motociclista se arrisca, colocando os dois pés no banco. Com apenas uma roda no asfalto, troca de faixas e aumenta a velocidade. Ele ainda passa ao lado de uma viatura dos bombeiros voluntários. O mesmo motociclista, à noite, pilota deitado, totalmente despreocupado. O grupo também se diverte fazendo barulho. Eu não acho certo, não acho correto. Teria que... acho que tem lugares adequados para isso. Fica arriscando a vida de todo mundo aí, né? Eu acho horrível isso aí, né? Eles têm que respeitar mais o povo, né? O pessoal, ele acha que a cidade é dele. Bom, eu acho que cada um faz o que quiser, né? O que bem entender. Porém, também, acho que pode acabar perturbando as outras pessoas e fazendo coisas que também não são, assim, boas e certas, né? Sabendo dessa nova moda, o Detrans de Joinville tem intensificado a fiscalização. Fazer manobras como estas são infrações gravíssimas no Código de Trânsito Brasileiro. Está no artigo 244, no inciso 3º, tá? É uma multa de cunho gravíssima, né? São sete pontos na carteira e também a suspensão do direito de dirigir. A gente vai voltar a mostrar umas imagens aqui. Me chama a atenção uma especificamente. Motocicleta sem placa, essa aí, ó. Aí eu te pergunto, sem placa por quê? Para não ser autuado ou a placa? Aliás, ou a motocicleta tem procedência duvidosa? É o que a polícia precisa saber a partir de agora, né? Também. Então, a gente sabe que a garotada gosta, acha legal, né? Ah, eu sou radical. Mas e se o rapaz se desequilibra, bate em um carro, tem dinheiro para pagar o prejuízo? Acho que não, né? E se mata uma pessoa? Se perde o controle da motocicleta, a motocicleta vai em direção a um pedestre? Como é que fica a situação? Então, esse tipo de exibicionismo para colocar na internet, para fazer gracinha para os outros, tem que ter limite, tem que ter consciência. Isso aí é errado, está colocando em risco a própria vida e a vida de outras pessoas. Então, tem que ter um pouquinho de consciência para não fazer isso, né?